Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata Maia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu decidi correlacionar dois assuntos que vocês sempre me pedem, etiqueta e maternidade. Mais especificamente, a gente vai falar hoje sobre a maneira elegante de como maternar e como manter a elegância com os adoráveis perrengues da maternidade, que se você é mãe, você sabe do que eu tô falando. Eu achei super pertinente trazer esse assunto aqui pro canal, mesmo porque muitas de vocês me pedem, né? E uma coisa que realmente me deixa genuinamente triste é ver o quanto os jovens de hoje em dia têm deixado de lado as boas maneiras. E a gente vê que muitos têm até criado as suas próprias leis éticas, né? E falando assim, eu pareço até velha, né? Mas é que os valores têm mudado muito rápido. Vocês estão reparando isso também? Pra mim tá sendo até um pouco assustador ver como as coisas têm evoluindo, acho que a palavra é retrocedendo, né? E às vezes passa até pela minha cabeça de mãe isolar meus filhos numa bolha, sabe? Acho que toda mãe pensa nisso, né? Quando olha os dias atuais. Mas eu sei que isso é impossível e zero saudável também. Então eu fico aqui pensando que o meu único recurso, além de orar, obviamente, é liderar pelo exemplo. Sendo o melhor espelho pros meus filhos. Porque é muito triste a falta de respeito, a grosseria e muitas vezes até a agressividade, né? Com que as crianças e jovens têm se relacionado na maioria das vezes. E muito disso, se não tudo isso, toda essa má educação tem a ver com o ambiente de crescimento delas. A responsabilidade de educar os filhos é dos pais e não tem como terceirizar essa tarefa nem pra televisão, nem pra escolinha, né? Mas o que acontece muitas vezes é que muitos pais tendem a lidar com as boas maneiras dos filhos da mesma forma como guardam a louça boa pra visita. Eles guardam também a educação, a gentileza, quando não tem ninguém de fora olhando, avaliando, né? Mas a gente sabe que as crianças aprendem muito, se não quase tudo, pelo exemplo. E é aquilo que é vivido dentro do lar que provavelmente vai ser reproduzido mais tarde ou até no futuro próximo dentro da sociedade. E se a forma como essa família se relaciona, por exemplo, marido e mulher, né? Se comunicam gritando um com o outro, provavelmente os filhos vão gritar também, se expressar dessa forma. Se não existe tempo de qualidade, conversas reais com contato visual entre os de casa, como é que uma criança vai aprender a importância de se conectar com as pessoas ao seu redor? Provavelmente lá na frente dessa criança vai ter problemas de relacionamento. Eu sempre comento um momento que eu vivi com o Nick, que me ensinou muito sobre o quanto o meu cuidado com a minha imagem era importante pra ele e eu nem me atentava a isso, né? Eu costumava levar ele pra escola toda desarrumada, de pijama. Eu até filmava aqui, né, nos vlogs, tem no canal registrado. E um dia eu fui almoçar com uma amiga e quando deu a hora, eu fui pegá-lo na escola e eu tava arrumada. E ele ficou, assim, surpreendido. Onde você vai ter algum evento especial acontecendo? Porque aquele não era o meu comum pra ele. E eu, sem perceber, tava passando uma imagem pra ele que eu só me arrumava e me tratava com zelo, né? Tratava minha imagem com zelo apenas em momentos isolados e especiais, né? Então, a partir desse dia, eu vi como ter uma imagem alinhada era algo impactante pro meu filho e isso mudou muitos conceitos dentro de mim. Eu sou prova viva que é possível mudar, né? E uma grande motivação foi exatamente o meu filho. E nesse vídeo, eu selecionei cinco pontos, cinco dicas extremamente necessárias pra uma mãe mais elegante. Número um, contar histórias. A Bíblia já diz em Provérbios 22,6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar e ainda quando for velha, não se desviará dele. E muitos cristãos interpretam esse versículo como levar a criança pra igreja. Mas eu já penso que vai além. Ensinar o nosso filho, né, no caminho que ele deve andar, é ensinar os valores que estão nas Escrituras dentro de casa. E ninguém melhor que você pra ensinar a Palavra de Deus, a Bíblia, ao seu filho. E as histórias são uma maneira muito envolvente, eficaz e divertida de ensinar virtudes e valores pras crianças. Valores como a honra, o respeito, né? A importância da paciência e até mesmo a perseverança e valentia que a gente vê muitas histórias lindas na Bíblia. Muitas vezes não aparecem ali, né? Nas situações do dia a dia, mas nas histórias sim. E lá você pode trazer à tona situações que vão exemplificar atitudes, né? Que você espera do seu filho, que espera de crianças com valores, de adultos com valores. Eu falo a Bíblia porque é o livro mais sábio, né? O livro mais completo e é um guia pro ser humano, né? Pro ser humano íntegro. Eu leio pro Nick, eu ou o James, todas as noites. Isso aqui é regra. Desde que ele era neném, antes de dormir, todas as noites, eu ou o James lemos pra ele. E hoje ele é apaixonado pela leitura. Com certeza ele já leu mais livro que eu. Ele tem apenas 10 anos. Mas ele é apaixonado por leitura. Mas esse momento entre nós dois de ler a Palavra juntos é muito gostoso. Porque em meio ao momento de leitura, o seu filho vai ouvir atentamente o ensinamento que você deseja transmitir pra ele, né? E um conto funciona muito, muito mais que um sermão, muitas vezes, ou uma bronca. Eu não tô falando que bronca não é necessário. Às vezes é sim, eu não poupo aqui em casa. Mas às vezes as crianças, elas simplesmente não ouvem, né? Mas uma história é assim, tudo que você conta através de um conto tá sendo absorvido e aprendido. E isso sem contar nesse momento, nessa conexão, né? Que esse momento que uma leitura proporciona entre você e o seu filho. Às vezes o dia é super corrido e esse pode ser o momento de conexão entre vocês dois. E ainda falando em conexão, a gente entra pro segundo ponto. Reunir a família à mesa. O valor da família ao redor da mesa é imensurável, gente. Me chega a doer no coração quando eu vejo uma casa com crianças comendo, sei lá, esparramada pelo sofá. Cada um comendo no horário. Com a televisão ligada e ninguém conversa. Os pais no celular. Isso é muito maléfico. E eu não tô exagerando. A mesa é, de fato, um lugar de muita comunhão entre a família, né? Um lugar onde você tem a oportunidade de servir as pessoas. Um lugar, um momento em que a gente estreita laços, né? Um lugar de praticar a gentileza, de você servir a sua família. De praticar a etiqueta. E o mais importante, criar memórias e conexões importantes. Relacionamentos entre pais e filhos são muito mais fortes e melhores quando as famílias têm esse encontro diário. Frequente à mesa todos os dias. E é importante lembrar que esse é o momento de se conectar mesmo com a sua família. De conhecer melhor os seus filhos, né? Também permitir que eles conheçam mais sobre nós, sobre o nosso serviço, nosso trabalho. O que a gente pensa, os nossos sonhos, né? Então, muito mais do que matar a fome. Não é um lugar de intriga. Não é um momento legal pra se dar bronca também. É um lugar de conforto, confraternização e a proximidade. Inclusive, as regras de etiqueta, mesmo em casa, também devem ser respeitadas diariamente. Então, é essencial você ensinar aos seus filhos que etiqueta não é frescura. Não é algo pra ser usado em momentos isolados. E sim, um sinal de respeito e um hábito, né? E isso desde as coisas mais simples, como lavar a mão antes de sentar à mesa. Não colocar cotovelo sobre a mesa, né? Não ficar relaxado, né? Na mesa, esperar os mais velhos se servirem primeiro. Não encher o prato demais cheio de comida. Mastigar de boca fechada. Não gesticular com os talheres, né? Manter a postura. Até a maneira correta de utilizar os talheres. É algo que você ensina e que as crianças, desde pequeno, não esquecem. Eu fui aprender a utilizar os talheres na fase adulta já, gente. Mas o fato é, tudo que seu filho pratica no lar, ele vai praticar fora dele. Ele vai praticar na rua também. E o terceiro ponto tem ainda a ver com refeições. Porque o que a sua criança come vai influenciar diretamente na educação dela. A qualidade do que a criança come interfere no comportamento. E isso não é frescura. Criança que se entope de biscoito industrializado, cheio de açúcar, tem problema, tem dificuldade pra se concentrar, pra se acalmar, pra focar na escola. Elas acabam passando por uma neblina mental que essas comidas industrializadas têm, né? É como se fosse uma confusão mental mesmo, sem falar no sugar high, depois de um consumo exagerado de açúcar. Pode reparar, se seu filho não come muito açúcar, quando ele vai numa festinha, né? Ou ele come, enfim, açúcar um pouco a mais do que o normal. Pode reparar, parece que usou droga. A criança fica super hiperativa. É visível. E se você não tem uma consciência com relação à sua alimentação, consequentemente vai ser muito difícil pra passar isso, esses valores pros seus filhos, né? A gente tem esse hábito de se mimar com comfort food. E a gente faz isso com os nossos filhos também, muitas vezes sem perceber. Ah, se você for bem, ou se você se comportar, te dou um sorvete, te dou uma bala na volta, né? Mas a gente como mãe tem que se atentar que a elegância, ela tá na praticidade. E não é nada prático complicar o processamento neural de uma criança a ponto dela não conseguir exercer seu alto potencial ou simplesmente obedecer pelo que ela se alimenta, né? E isso é a nossa responsabilidade. Então, olhe pra sua geladeira, pra sua dispensa, pense com critério se os alimentos aí estão condizentes o bastante pro comportamento que você quer que seus filhos tenham. O quarto ponto que a gente deixa passar muitas vezes também é o uso de palavras mágicas como obrigado, por favor, né? Que ainda seguem sendo extremamente necessárias numa sociedade, né? É fundamental educar os nossos filhos pra que eles se lembrem da importância de usar as famosas palavras, mesmo dentro de casa. Quando você coloca o prato de comida na frente dele, você fala alguma coisa? Você pede licença pra colocar o prato? Ou quando você pede algo pro seu marido, você agradece? Ou se você passa na frente da televisão, né? Quando a criança tá assistindo alguma coisa, você pede desculpa, pede com licença? Às vezes, mais uma vez, né? A gente quer, a gente exige um comportamento na rua que a gente não traz pro nosso lar. Então, novamente, começa pela gente, né? Comece a praticar as palavrinhas mágicas com o seu filho e tenha, por exemplo, o prazer de ouvi-lo pedir com licença ao se levantar a mesa no restaurante antes de ir ao banheiro, que é a coisa mais linda. Quinto e último ponto desse vídeo, pra não ficar muito longo, inclusive, se vocês gostarem desse tema, me deixa saber aqui, porque eu tenho mais 50 pontos importantes pra dividir com vocês, mas eu escolhi 5 pra esse vídeo, mas vamos lá. Deixe a sua criança aprender, crescer com experiências. Não existe nada mais deselegante do que uma mãe batendo boca com outra criança e o parquinho ou em qualquer outra situação do tipo, tentando defender o filho. Sim, eles precisam se sentir defendidos, mas eu já vi várias vezes esse tipo de situação. Eu entendo completamente que o senso de proteção materno é irracional muitas vezes, mas é tão importante não tomar a frente da criança em algumas batalhas, principalmente quando é com outra criança. obviamente não tô falando de agressão física ou até verbal, né? É claro que é sim necessário passar segurança, se fazer presente, dar suporte pro seu filho pra saber que você tá sempre lá por ele. Porém, responder pelos seus filhos é evitar que eles aprendam a se defender. Então se você é essa mãe que discute com outra criança porque ela pegou a frente do seu filho no parquinho, né? Esse tipo de situação, segura um pouco, observe. Existem grandes chances de você se surpreender com a atitude da sua criança e ficar muito orgulhosa depois. E o mais importante, uma mãe transformada, curada, cheia de amor próprio e elegância proporciona um espelho saudável, seguro, né? Pro crescimento de uma criança e a felicidade também, né? De uma família inteira. Uma mulher feliz, ela irradia isso, ela transborda isso pro seu lar. Um dos meus objetivos principais com o Chique é exatamente esse, de criar esse efeito transformando a mulher que transforma o lar e consequentemente uma geração. Quer mudar o mundo? Tá buscando seu propósito de vida? Quer fazer a diferença? Na sua geração, comece pela sua casa. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, me siga lá no Instagram, que eu tô lá todos os dias e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! E aí 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 E aí